Dá pausa, segura o botão de pulo, faz pra cima, ó, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aí sim. Agora o jogo ficou um milhão de vezes mais divertido. E aí, pessoal. Aqui é o Mataspi de novo. Ainda tô jogando o... Fitch Fighter X Mega Man. Como no último episódio a gente enfrentou a Chun-Li, a gente ganhou os chutinhos, agora a gente tem que enfrentar a Viper, que tá muito mal feita nessa cara aqui. E... é uma fase que eu odeio muito. Porque a primeira vez que eu joguei, demorei muito pra passar essa fase. É... Mas acho que agora, de tanto que eu apanhei, eu já aprendi a jogar essa fase. Eu quero ver quando chegar nas fases que eu não tenho ideia, tipo, da Rose, do Rolento. Eu nunca joguei a fase da Rose, do Rolento, nem do Uri. Então são as fases que eu vou chorar. Lágrimas de sangue. Daí depois ainda vai liberar a fase da Shadaloo. Daí tem que enfrentar todos os chefes de novo, enfrentar o Balrog, o... Tô velha... É foda esse jogo, cara. Bom, essa fase aqui... Vamos fazer esse Viper, né? Tem esses, filho da puta, que solta laser, que é muito suave enfrentar eles. Faz morrer agora. Esse elevador aqui é suave. Demora um pouco pra você entender o que tem que fazer. Mas como todo jogo do Mega Man, o segredo é mesmo, você tem que morrer. Depois que você morrer 40 vezes, você vai aprender a próxima fase. E aí... O que é que eu não consigo pular? Por que eu não consigo pular? Eu não... Antes eu... Tem que usar o Gnade? Por que eu não consigo pular? Ah... Tem que usar um especialzinho. Esse especialzinho é... Eu fiz com código, então... Provavelmente se estiver jogando sem o código, você tem que esperar... Ai... Tem que esperar o... O elevador. Vou pegar o Tank pra tentar dar um Perfect nesse Viper. Se bem que vai ser foda porque... Ai, caralho... Vai ser foda porque a... O shooting da Chun-Lis tem que ficar de perto. E eu sempre apanho antes de matar esse Viper. Acho que eu não vou conseguir dar Perfect, não. Caralho! É um bagulho chato. Caralho! Eu não conheço a música porque... Eu joguei pouco, assim... Só um minuto. Tem um problema nesse jogo. É que ele não tem o Gile. É... Que a maioria de vocês deve chamar de Gile. Que é o americano lá. E a música dele é a melhor música do mundo. Só que como ele não tá no jogo, a gente não tem como ouvir. Então a gente tem que fazer isso. Você segura... Eu não sei qual botão que é. Você dá pausa. Segura o botão de pulo. Faz pra cima, ó. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aí sim. Agora o jogo ficou... Um milhão de vezes mais divertido. O problema é que essa música vai tocar pra tudo agora, tipo... Não vai ter... Musiquinha especial do chefe. Não vai ter musiquinha de comemoração. Não vai ter nada. Qualquer coisa que aparece. É a música do Gile. Mas tudo bem porque ela... Filha da puta. Tudo bem porque ela combina com tudo. Então... Ó, isso, ó. Isso aqui vai ser um inferno. Se você quiser abaixar um pouco o volume. Porque isso aqui faz um barulho. Foda. Eu não vou nem falar nessa parte porque tá foda. Foda. Filha da puta. Pronto. Agora sim. Então, agora vai ficar tocando a música do Gile pra sempre. A não ser que eu dou reset no jogo, então... Não sei. Acho que eu vou dar reset depois dessa frase. Será que eu consigo fazer um... Efeito na edição? Colocar aquele negão do KFC dançando aqui do lado? Vou tentar fazer isso se eu... Conseguir. Se eu não... Se eu não conseguir... Eu boto ele... Ah, tem uns espaços pretos do lado, né? Dá pra colocar. Vou colocar ele ali do lado, dançando. Tudo em volta. Até o final dessa fase. Essa música é muito boa, cara. Isso aqui é foda. Vou morrer. Não tem como, cara. Tem... Tem que esperar o laser. Aí. Filha da puta. Se foda você. Foda a polícia! Eu tô com... Pouquíssima vida. Eu vou morrer. Cadê as... Cadê as pernas da família? E eu não posso usar. Porque eu... Tô com um especial. Que bosta. Caguei. Fiz medo. Vou morrer. Ah, foda-se. Fica a dica aí. Não usa especial. Antes de entrar no... Antes de entrar no chef, senão você não pode trocar de arma. Agora vai. Viu? A música é uma volta do começo. Em vez de entrar outra. É... Se Viper não tem muito mistério não. Você vai tomar muita porrada. Tipo, pula nela e fica dando chute. Não tem... Não tem o que fazer. Você vai... Não tem como... Ih, eu tô... Fé. Hum... Será que eu consigo? Filha da puta. Vai dar especial. Não! Não! Era para dar perfect. Bom. Depois eu tento de novo. Acho que com o blanco eu consigo. É... Isso aí, pessoal. Agora a gente vai ganhar... O laser óptico. Que, apesar do nome, não sai do olho. Então é só um laser. Vai entender, né? Japão. Essa roupa parece que ele tá de sunga, né? Mais ou menos. Bom. Isso aí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Tchau. Tchau. Tchau.